Estamos de volta em 7 Days to Die, simplesmente um dos melhores, um dos pioneiros aí jogos de sobrevivência de mundo aberto. E cara, mundo aberto mesmo, a gente tá fazendo essa sériezinha aqui em um dos maiores mapas aqui do jogo, a gente não liberou quase nada ainda. A gente tá aqui ó, no dia 2 e hoje é dia de upar muito, gente. O negócio aqui é a gente tentar rushar o máximo de missão aqui possível pra gente começar a nossa buildzinha aqui ó, de sobrevivência. Gente, eu gosto demais desse game, porque esse game realmente assim ó, te desafia, te desafia a sua sobrevivência e sua estratégia de sobreviver. O que você vai construir, qual build você vai fazer e hoje a gente vai fazer também essa build da faca né, vamos ver se a gente consegue colocar mais pontos aí nessa build. Bom, já vamos aqui ó, vamos comer alguma coisinha, cara, eu tô só o bagaço, tô sem nada, tem muita coisa aqui que a gente precisa fazer pra gente conseguir sobreviver. Inclusive, vamos colocar já essa fogueira aqui no chão ó, já deixa eu colocar, deixa eu ver, vamos achar um cantinho interessante, vamos colocar no meio aqui assim né, ah, ficou aqui ó. Coloca a fogueirinha assim ó, por enquanto, beleza. Ainda tem outras coisas pra gente fazer aqui, pra gente poder fazer água e tal, tem que ferver. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso status, deixa eu ver como é o meu personagem aqui tá. É, realmente não tá lá com as coisas não meu, ó, deixa eu esvaziar aqui o máximo possível. Guarda isso aqui, guarda isso, deixa uma missãozinha aqui só em caso de emergência e bora, vocês viram que eu tô zerado né. Aliás, eu tenho um ponto pra distribuir, deixa eu dar uma olhada. Zero ó, zero pontos aqui pra gente distribuir. Bom, no vídeo passado a gente deixou aquela missãozinha ali já pra gente começar fazendo ela. É uma missão aqui ó, de vata local e limpe o local. Gente, eu vou tentar pegar só essas missões assim ó, de limpar o local pra ver se a gente consegue mais XP, entendeu? Porque a gente vai matar zumbi e tal. E claro que no caminho né, a gente vai funcionando aqui ó, pra ver se a gente acha o que? Livro, arte de minerar, bora. Bom, let's bora. Enquanto eu chego aqui na missão, já deixa aquele likezão aqui no vídeo pra fortalecer demais, cara. Deixa nos comentários aqui se você joga ou já jogou também Seven Days pra eu saber. E se você quiser entrar pra família aqui ó, clica aí em seja membro pra ganhar um destaque bem da hora aqui nos comentários. E alguns emotes aí pra você tá utilizando nos comentários aqui do canal. Olha só, eu ia deixar esse carro passar mano ó, blindagem e cia. Cara, isso aqui, o que que é isso aqui? Lupo e tal, cara, por enquanto eu não vou pegar esse restante não. Vou pegar só o que realmente foi interessante. Cara, aqui é uma... Nossa mano, delegacia. O grande roubo. Caraca, eu tô achando livre pra caramba. Olha, uma delegacia, só que a gente não vai achar loot bom não mano. Por enquanto não. Vamos focar em fazer missão, cara, sem sair lootando tudo. Vambora. Ó, eu falei que não ia lootear tudo, vi uma bolsa no chão já fui pegar ó. Kit de reparo. E esse aqui, deixa eu ver, médico. Pô, mó bom mano. Vambora, vou pegar. Meu, o pior é que esse jogo se trata de um jogo de farming. Você tem que farmar mano. Ó, primeira vítima do dia. Vambora. Vambora como assim de faca? Caraca mano. Eu dei duas facadas pesadas, moto zumbi. Gente, a faca tá foda meu, tá pelona hein. Caraca, eu tô curtindo bastante meu. É aqui a missão? Ixi, o lugar é grande hein. Bom, vai ter zumbi pra caramba. Vamos ver, bora. Vamos iniciar aqui a missãozinha. Deixa eu ver aqui. Olha que maravilha, top. Pega tudo. Bom, tem que limpar todos os zumbis aqui dessa área né. Então vamos lá mano. Dá pra entrar aqui, trancado. Faz um barulhinho aqui ó. Pega aqui ó, quebra. Aí, boa. Ué, loot principal já tá aqui. Ah, então tem outra entrada aqui pra gente utilizar hein. Ó, já tô batendo aqui ó. Opa. Pera aí. Vai na perninha. Aí, boa. Acorda todo mundo. Caraca, zumbi vai caceta aqui dentro velho. Só vem. Toma. Toma. Meu, muito bom. Você pode usar o ataque pesado aqui ó. E vai de buenas velho. Ô, não me acerta não mano. Ó, aqui já foi. Ó, já ganhamos um ponto. Top. Beleza. Ó, tô tentando quebrar aqui ó. Mas vamos ajudar, vai. Vamos ajudar. Vambora. Aí, calma aí. Vem tranquilo. Ué, não tinha mais zumbi não? Vambora. Vamos, levanta. Aí, já era. Caraca mano, eu tô curtindo muito aqui a faca. Eu tô me sentindo aqui esse cara mega de sobrevivente mano. Meu senhor, não vejo a hora de um machadão brabo. Olha, dois anos mano. Cadê? Tem mais alguém aqui? Mano, tem algum zumbi aqui que vai fazer uma surpresa pra mim. Eu vou tomar o maior susto cara. Tu tá vendo? Bom, o loot tá aqui ó. Vamos pegar aqui. Aí, mais um livrinho. Arte de minerar. Beleza, pega o restante. Cara, isso aqui. Eu vou até deixar aqui ó. Aí, esse aqui é tipo os finalmente ali. Aí, abre aqui. Olha lá, já tô com fome já de novo cara. Opa, livrinho. Armadilha elétrica. E ação básica. Isso aqui. Por enquanto cara, esses itens assim eu vou usar acho que só pra vender. Ou vai acumulando né. Vai chegar uma hora que eu acho que a gente vai encontrar tanto mano. Tanta arma assim já da hora. Aí, aqui pega. Opa, cadê? Deixa eu amei. Ah, tá aqui ó. Vem tranquilo. Vem. Opa. Vem de boa. Aí. Toma. Ó. Só na... Nossa mano, só na pesada eu tô dando aqui ó. Só na pesada tal, tal, tal. Muito bom. Pera aí, tem uma alavanca aqui? Que que é isso? Ah, tem uma chave aqui ó. Eita. Nossa, que susto velho. Tem mais zumbi. Vamos dar aquela farmada aqui em tudo. Olha lá, já tô com sede, com fama mano. Tô todo cagado já velho. Nossa, que maravilha ó. Grega. Caraca mano, muita sorte. Nossa, que bom que a gente achou isso. Ajuda muito, cara. Ó, aqui tem um cofre ó. Só que eu não tenho gasoa nem nada. Livrinho. Aí, beleza. Ah, é verdade. A gente ganhou um ponto. Deixa eu colocar mano. Meu, eu já queria colocar mais em saqueador sortudo ó. Só que eu preciso de percepção nível 3. Ou seja, eu tenho que colocar mais um ponto aqui em percepção. E na faca, deixa eu dar mogada. Ó, na faca eu preciso colocar um ponto aqui em agilidade e outro aqui. Ah mano, eu vou continuar upando aqui ó, saqueador sortudo hein. Vamos colocar mais um ponto aqui ó. Foi. Aí, beleza. O próximo a gente coloca aqui, depois eu volto pra faca. E meu, eu tenho alguma coisa aqui pra comer? Eu não tenho nada mano, nada, nada, nada. Tá, vambora. Tem mais zumbi aí, vamos ver se a gente encontra rapidão. Essa parte aqui de dentro já foi tudo. Agora é nessas casinhas aqui né. Vambora. Vai entrar uma por uma aqui. Meu, vai ter zumbi pra caramba aqui. Isso aqui é um hotel pô. Ó, aqui já tá trancado. Deixa eu ver. Não, aqui não tem nada. É só um montezinho mesmo. Opa. Cara, eu tô achando que tem aqui bastante livro meu. Isso é bom, isso é bom. Aí aqui sem surpresa. Então né. Eles não vão dar nenhuma pista onde tá esse outro zumbi? Caraca mano, eu vou ter que olhar tudo aqui mano. É grande pra caramba velho. Nossa. Ó. Banheiro por banheiro a gente vai ter que entrar. Ah, deve tá aqui pra cima, não é possível mano. Ó, aqui tá trancado. Opa, tem mais um negócio de chave aqui ó. Deixa eu ver se tem uma entrada por aqui. Nada. Eita mano, como é que a gente faz se eu abrir isso aqui? Por cima? Vamos lá. Nossa, são muitos os quartos, cara. Olha isso. Ai, deve ser aqui né. Cadê o zumbizinho pra me assustar? Ah, que susto mano. Nossa velho. Ó, quebrou aqui e o zumbi me sai ali. Vai quebrar tudo? Será? Tem coisa aqui pra eu pegar, não tem não. Deixa eu ver. Deixa eu andar um pouquinho pra ver se vai quebrar mais. Será que é isso que falta? Peraí, deixa eu vir pra cá. Deixa eu ver aqui. Prego. Não tem mais nada aqui não. Nossa, ele só caiu lá embaixo mesmo. E caiu naquele lugar lá que tá fechado. Eu vou ter que descer. Nossa mano, vai. Vai. Cai logo. Cai, vamos. Na cara, vai. Ih mano. Nossa velho. Cadê o negócio de chave? Tem nada aqui. Tem outro zumbi aqui do outro lado, ó. Ixi. Aí ó, comida. Ó, já come isso aqui. Aí, boa. Beleza. Vambora zumbizinho, vamos. Esse aqui é pesadão, hein. Vai. Vamos. Aí, foi. Cara, por enquanto tá de buenas aqui essa faca, hein. Por enquanto. Vamos ver, pega tudo. Aí, limpinha. Pega a chave aqui. Deixa eu ver aqui dentro. Mano, esse jogo é muito farm, cara. Sério, é muito, muito farm. Ainda não acabou, ó. Tem mais zumbi. Nossa, velho. Onde tá esses zumbis, meu irmão? Tem uma bolsinha aqui. Ai, que susto. Mano, me assusta muito nesse jogo, mano. Que esses barulhos, velho. Não tem como, mano. Meu Deus, velho. Não tampo muito, não. Ó, que maravilha. Seleção de ferramentas. Já veio o quê? Duas, ó. Só bora. Usa tudo. Ferramentas de pedra, qualidade 3, tá? Tá na hora de eu fazer outra ferramenta de pedra, né? A minha tá nível 1. Aí, aguinha véia. Com a bolsinha aqui. Aí, doletas. Aqui, tá trancado. Bora. E agora, como é que eu vou por lá? Por cima, né? Olha, tem essa parte aqui de trás, mano. Vixe, velho. Vamos subir, vamos subir. Olha o tanto de quarto que tem aqui ainda. Meu Deus, mano. Vou demorar uma renca aqui pra limpar tudo isso, velho. Ai, cadê? Vem cá. Vamos. Aí, já era. Nossa, mano. Essa missão de limpar aqui me surpreendeu. Eu não achei que ia vir tanto zumbi assim, não. É uma área muito grande aqui, cara. Nossa, mano. Vários quartos, ó. Pode ter zumbi em qualquer lugar. Vem aqui o último quarto. Vê. Como é que tá o Tranks? Aí, mais um livrinho. Beleza. Agora sim. Água até agora, nada. Já tô começando a ficar pesado, ó. Então, né? Como é que eu entro aqui? Vou por essa porta aqui. Opa. Ah, esse armário aqui tá muito suspeito. Vai. Tem ninguém? Tá dentro do banheiro? Vem cá. Tô de banho nessa... Essa aqui é a última, eu acho. Ah, não. Ainda tem a sala do lado, né? Aí, foi. Deve ser a nossa sala do lado. Então, mano. Como é que eu entro nessa sala? Tem que quebrar as coisas, eu acho. Olha lá. Tá marcando o último já, ó. Aí, boa. Aí, tá marcando aqui dentro ou eu lá embaixo? Ó, tô marcando lá embaixo, cara. Deixa eu ver. Ah, tem um buraco ali por aqui que entra, ó. Eu vou ter que quebrar isso aqui. Aí. Bora, entra aqui. Aí, ó. É lá embaixo, ó. Parece que é mais um, cara. Peraí, deixa eu dar uma olhada em tudo aqui por enquanto. Aqui. Eita, lasca. Dá acesso aqui do lado, ó. Ah, era por aqui que entrava, mano. Eu não entrei nesse? Ah, eu acho que eu não ganhei o banheiro, ó. Pra nem ter quebrado nada. Bom, vamos lá. Ó, tá ali, ó. Vai. Toma. Nossa, errei muito nas costas, velho. Vai na cabeça. Aí, foi, foi. Aí. Primeira missão concluída. Só levar lá. Deixa eu dar uma olhada aqui também, né? Daqui a confirmada básica. Aí, pega tudo. Opa, olha aqui que a gente achou uma faca de caça, meu amigo. Ah, que maravilha. Bota aqui já, ó. Põe isso aqui aqui. Pega tudo. Olha, ó. Ó a faquinha. Braba. Aí, eu gostei, hein. Nossa, agora o nosso dano o quê? Aumentou. Muito bom. Ó, já vamos testar aqui nesse companheiro aqui, ó. Tá trancado. Vai, quebra aí, vai. Vamos, cara. Quebra essa porta, velho. Vamos aí. Caraca, mano. Deixa eu ver quantas facadas aqui. Será que duas? Já vai? Ó. Duas facadas pesadas. Caraca, mano. Muito top essa faca, velho. Bom, pelo menos uma facona aqui braba, a gente já tem. Ó, missão concluída. Cara, vamos rushar. Vamos lá entregar. Vamos ver quantas missões aqui eu consigo fazer, pelo menos por dia. Água passada aqui, ó. Rapidona na nossa base, pra gente dar aquela descarregada. E deixa eu ver se eu já consigo fazer água. Acho que eu já consigo fazer água com a grega. Eu acho que já dá, né? Deixa eu dar uma agrada aqui, peraí. Cadê? Eu coloco aqui nossa grega. Eu acho que eu preciso da panela, hein. Deixa eu colocar umas madeiras aqui. Peraí, dá uma descarregada aqui. Tô com umas madeiras aqui, ó. Pega essas águas. Deixa eu ver se vai dar pra gente usar já. Coloca aqui, ó. Madeira. Liga ela. Deixa eu ver aqui. Água. Coloca tudo. Ih, não dá. Né, eu vou precisar da panela mesmo, cara. Preciso urgentemente conseguir a panela e também caçar alguns animais. Verdade, mano. Nossa, super verdade. Ó, comida. Vamos deixar essa primeira aqui só pra comida, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó, coloca aqui, ó. Comida. Aí, beleza. Bom, vambora. Ó, vamos caminho lá do trade. Ih, cara. Não sei. Será que a gente vai ter que ir atrás aqui de alguns animais? Mas seria bom pra gente conseguir couro e carne, né? Eu não tinha pensado nisso. A gente precisa muito de comida. É, mano. Não sei não, hein. Vamos lá, vamos lá. Ó, eu acho que eu vi um coelho ali, cara. Te juro que eu acho que eu vi um coelhinho passando aqui. Peraí. Pega a arma. Cargada? Cadê, mano? Nossa, eu juro que... Ali, ali, ali. Eu não tô doido. Viu o negócio coelho aqui, cara? Ah, não. Preciso pegar, mano. Preciso pegar esse coelho aqui. Já vai garantir umas carnes aqui pra gente, cara. Aqui, 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 aqui. Vai, vai, vai. Nossa, mano. Como é que eu vou acertar esse bicho, cara? Ali, ali, ali. Tá paradinho. Aqui. Aí, foi. Foi, foi, foi. Peguei. Cadê? Aí, cara, ó. A gente já vai ter jantar. Bora. Pega tudo. Aí, ó. Dez carnes, cara. Dois corinhos e dez carnes. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Seis horas da tarde. Cara, será que eu vou conseguir fazer alguma missão aqui de noite, mano? Nossa, eu acho que de noite vai ser mega arriscado. Eu acho que de noite dá pra gente entrar na mata pra caçar, mano. Não vai ter tanto zumbi assim na mata, será? A real, ó. Que já tá chovendo. Se eu tivesse feito o coletor de horvago, a gente já podia pegar água durante essas chuvas aqui. É, eu acho que eu vou priorizar alguns itens aqui de sobrevivência primeiro, cara. Aí, vamos entregar aqui a missãozinha pra ele. Bom, de tudo que você tem aqui pra me oferecer, eu vou pegar um conjunto de revistas aqui de habilidade e fabricação. Bora. Já deixa eu ver aqui. Um outro trabalho. Mate zumbis. Deixa eu ver. O mais longinho aqui é esse aqui, ó. E tem outro aqui de 200 metros, cara. 200 metros. Será que dá pra ir e fazer e voltar e entregar? Eu acho que não dá tempo. Bom, pega aqui. Ah, já deixa eu dar uma olhada aqui. Sei que tem panela. Nossa, sei que tem panela, cara, ó. Mais 600 moedas. Bom, é essa missão aí, mas o que eu tenho lá na base já dá pra comprar essa panela aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Ó, a Forja, a gente ainda não guiberou, ó. O livro aqui, ó. A estações de trabalho tá nível 2. Caraca, mano. Tem muita coisa que a gente precisa fazer ainda, conseguir. Ó, a gente não tem material também pra fazer isso aqui, ó. Mano, eu tô mega lascado, cara. Ó, abre isso aqui. Deixa eu ver. Um dos fusíveis. Esse aqui. Fugueita. Beleza. Nada do que a gente vai utilizar agora. Ah, esse aqui é bom, pô. Faça fácil veículos. Beleza. Pelo menos uma revista bem interessante. Cara, e agora? Onde que a gente vai conseguir água? Comida a gente já conseguiu. Agora a água. Meu Deus, mano. Eu acho que o negócio vai ser puxar a missão mesmo. Puxar a missão pra ver se a gente consegue aí algum material, cara. Vamos de noite, então. Comida eu tenho aqui no meu inventário e tal. Agora o problema é água. Se tivesse... Eu não sei, mano. Se tivesse aqui um rio, se dá pra beber água do rio, você me passa mal. O pior que eu não sei, mano. Ó, a próxima missãozinha já é aqui. Ah, é nessa casa aqui onde a gente caçou o coelho? Deixa eu ver. Ah, é aqui mesmo, ó. Ah, só bora. Pode dar pra terminar aqui. E entregar antes que ele fecha, será? Vamos ver. Vai. Aqui é limpar, né? Matar todos os zumbis. Com certeza vai ter algum aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Não, ninguém. Aí. Remédio, tal, vitamina. Vamos pular aqui, ó. Aí, já vamos entrar aqui por cima. Ó, já tem um esperando aqui, ó. Toma. Aí, boa. Caraca, mano. Essa faca tá muito nice, hein. Beleza. Vamos tentar ruxar aqui. Eu poderia ruxar sem pegar material nenhum também. Só fazer a missão correndo. Mas não sei, mano. Isso é jogo fazer isso, hein. Nunca joguei assim, só ruxando, entendeu? Sem pegar nada. Caramba, eu vim pra cá. Você quer ir pra lá? Vamos. Aí, beleza. Deixa eu ver aqui. Dá pra cair lá embaixo. O esquema é lootear tudo mesmo, ó. Você encontra livro, tal. Não adianta, mano. Esse jogo você tem que lootear. Tem que lootear tudo. Tudo, 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 tudo. Bom, bora cair aqui, né? Bora pro fight. Bora pra confusão. Aí, cheguei. Bora. Cadê esse povo? Aí, vem cá. Vem tranquilo. Olha a cabeça. Nossa, mano. Eu sou muito vesgo, velho. Se acertar na cabeça aqui é dois, só aí já era. Dispensa. Fala que tem comida. Papel, mano. Nossa, mano. Nada com nada, velho. Ó, aqui pelo menos uma comidinha aqui. Já come isso aqui. Aí, beleza. Cozinha. Vamos ver se a gente dá sorte nessa cozinha aqui. Dou sorte em nada, mano. Olha, só água suja. Bem que a gente podia achar aqui uma panela, né? Nossa. Ó, mais uma comida aqui. Já come isso aqui também. E eu tô com um cansaço ali, ó. De uma hora e vinte e dois. Como é que eu tiro aquilo, mano? Não faço a menor ideia. Aí, só tranqueira, velho. Caraca, mano. Bora. Pera o resto dos zumbis. Vem cá. Mano, o problema da faca é que se você for meio zaro igual eu, aí você não acerta muito bem aqui os golpes, não. Opa. Ah, tá lá fora. Tá, deixa eu quebrar os quadros aqui. Sacar primeiro, vem. Ah, essa daqui, mano. Aí, foi. Fecha isso aqui, ó. Vai que entra um zumbi aqui de surprise. Beleza, cara. Se desce pra pegar esse computador aqui pra vender, hein? Mas não vale mais nada, né? Aí, boa. Bora. Vem cá. Tô acelerado. Aí, já era. Banheirinho. Outro zumbi tá lá embaixo? Ih, tem subsolo esse lugar aqui. Ih, caramba. Ai, ai, ai. Calma aí, tem coisa aqui no chumão ainda. Caramba, peraí. Tem coisinha aqui. Não. Tem um monte de zumbi ali. Ah, não. Aí é sacanagem, né, mano? Mano, aí é sacanagem, né, mano? Vai, vai, vai. Nossa, mano. Aí é cagaço, velho. Um monte de zumbi. Vamos. Vem cá. Aí, foi. Um ponto pra distribuir. Caraca, mano. Confesso que eu fiquei no cagaço agora. Fiquei. Fiquei no cagaçaço. Nossa, já coloca esse ponto aqui, mano. Ó, saqueador sortudo, ó. Boa sorte. O saque fica 40% mais rápido e adiciona 15% agora de bônus de saque. Bora. Beleza. Próximos pontos aqui. Vai na faca de novo pra gente ficar um pouquinho mais forte. Bora lootear aqui rapidão, ó. Vamos entregar, ó, pro trade. Deixa eu ver. Hum, 21 já. Hum, não vai dar pra entregar nada. Bom. Vamos lootear aqui, ó. Na calma. Bem tranks. Opa, olha aqui. Uma renca de livrinho aqui, ó. Planeta tecnológico. Fiação básica. E armadilhas elétricas. Top. Eu gosto assim, mano. Deixa eu ver aqui. Marromeno, marromeno. Um skitzinho. Ó, que beleza. Saqueador sortudo, volume 2. Munição. Quanto mais munição, melhor. Encontre mais munição em espólios. Cara, isso aqui é muito bom, ó. Já veio o primeiro livro. Será que a gente vai começar a achar mais livros agora, o saqueador sortudo? Cara, isso aqui vai ajudar muito, velho. Tem livro, eu acho que, pra cada coisa, né? Nossa, isso aqui vai ser muito bom. Aí, tem mais zumbi aqui dentro? Cadê? Caramba, não tinha completado. Ah, então ali na porta, ó. Sacanagem isso aí, hein. Tô completando a missão aqui. Não tinha mais zumbi aqui não, mano. E tá de noite agora. Caraca, velho. Pera aí. Se eles quebrarem aqui, eu já começo a bater. Não, não, não. É niggas, é niggas. Vamos. Quebra a porta, não. É, nossa, mano. Calma aí, pô. Ah, mano, sangrante, velho. Vai, usa aqui. Vai, vai. Cheguei muito perto, tentando acertar na cabeça. Caraca, mano. Tá trancada essa porta, tem que quebrar. Ai, que susto, mano. Caraca, que raiva essa porta. Nossa, mano. Do nada, velho. Mano, esse correndo é tenso demais, cara. Você tá maluco? Nossa, que cagado. Meu, anoiteceu, já era. Eu me cago todo. Não tem como, não, mano. Não tem como. Meu Deus, mano. Tem uma chave aqui, ó. Aí, pega a chave, abriu tudo. Pior que eu não tenho. Deixa eu ver. Tem alguma coisa pra comer? Ah, mano, come essa abóbora aqui, ó. Quem tá com fome, come qualquer coisa. Come assim mesmo. Aí, beleza. Vamos tentar, pelo menos, voltar pra base aqui, ó. Vamos lá. Ah, nossa, a base já é aqui na frente, ó. Ah, então... Conta trancs. Se vier um louco aí, vai ser um ou outro só. Senão pode inferar o mano. Por favor. Aí, beleza. Conseguimos chegar na base aqui, ó. Trancs. Mano, só que a status ali de cansado, 1h15, como é que eu tiro essa desgreta, velho? Nossa, não faço ideia, mano. Ó, coloca aqui pra fazer umas carnes. Peraí aqui. Comida. Carne agregada. Por que que tá como bloqueado? Nossa, eu preciso de um livro aqui ainda pra liberar a carne agregada. Só consigo fazer espiga de migo e batata. Nossa, está muito brinques, mano. Está de muito brinques. Eu tô muito mal das pernas, velho. Deixa eu ver. Faz um machadinho aqui, ó. Preciso de fibra. Peraí, deixa eu pegar a minha fibra aqui. Aí, faz um machadinho aqui melhorado. Olha, o machadinho nível 3. Beleza. Coloca o resto tudo aqui, ó. É, tem umas espigas de migo aqui. Será que eu consigo usar? Deixa eu ver. Tem uns 5 aqui, ó. Cozinhar. Aí, ó. Pelo menos um milzinho a gente vai comer. Vai, vai. Não vou nem gastar essa comida aqui, então, ó. Tá certo o quê? Essa comida, deixa eu ver. Ah, não sobe água essa aqui, ó. Não, guarda então. Ó, essa aqui sobe um pouquinho de água. Vai, come ela, vai. Nossa, mano. Eu tô muito mal das pernas. Sério. Aí, toma essa vitamina aqui pra ver se ajuda em alguma coisa. Ó, curar fadiga. Vambora. Aí, ó. Ah, é assim que tira aquela fadiga de uma hora e pouco. É com vitamina. Não lembrava como é que tirava isso nem a pau, mano. Aí, o migo aqui já ficou pronto, né? Migo agregado. Vamos ver. Isso aqui sobe quanto a comida? Ixi, mano. Sobe 5 e diminui 5 de água. Caraca, mano. Eu preciso de água aqui o quanto antes, cara. O que eu posso fazer pra conseguir água aqui no jogo? Tem alguns pontos aqui, ó, que tem água. Tem piscina aqui atrás, ó. Pode ser que tenha água lá. Só que se eu tomar essa água, pode dar ruim, hein? Eu tenho um suco de solid água aqui, mas será que vale a pena eu fazer esse sacrifício? Ah, eu vou deixar guardado esse migo aqui. Não vou nem comer agora, não. Ó, pensando aqui na nossa build, eu acho que eu vou fazer o seguinte. De vez que eu colocar mais ponto aqui, já em faca e tal, eu acho que eu vou colocar em mestre cuca, pra gente conseguir fazer o básico aqui da cozinha. E mais aqui que a gente pode pôr, deixa eu ver. É, eu posso aumentar também o intelecto dele e colocar mais em engenharia, pra ver se a gente consegue mais livros aí, que vai liberar as bancadas pra gente. Uma vez que liberou as bancadas, beleza, a água não vai ser mais problema. A gente consegue bastante água suja aí pelo mapa. É, eu acho que eu vou colocar um ali em comida e outro eu vou colocar em engenharia. Bom, 2 horas da manhã, às 4, o nosso trade aí já abre. Então, gente, vambora. Vamos lá pro nosso trade. Vamos em caminho dele ali. Se vier zumbi, a gente tenta dar um jeito. A ideia aqui é passar pelo menos 2 dias aí por vídeo. Eu acho que 2 dias tá uma quantidade interessante aqui pra gente poder fazer algumas coisas. Porque, cara, esse jogo aqui é tipo assim, eu acho que é uns 60% loot, cara. Tem que lootear muito. Eu podia até sair aqui, ó, looteando tudo. Seria até, eu acho que mais fácil, digamos assim, pro meu personagem. Se eu saísse looteando tudo, devia-se fazer só missão. Eu quero fazer missão porque vai dar outras localizações pra gente, né? Isso eu acho bem interessante. Opa, outro de munição. Boa, beleza. Eu tenho um cagaço de entrar nesses locais assim, mano, porque tá de noite. Tô mandando uma looteadinha assim, ó. O caminho aqui do nosso trade. Ai, que maravilha. Olha isso aqui, ó. Forge-se, ia. Cara, será que o lance é a gente só sair looteando? De ver se fazer missão? Eita, olha ali, olha ali, ó. O que pula? Não, não, não tô a fim de pegar aqui, não. Vambora, vou dar a volta aqui. Meu, será que é jogo a gente fazer isso? Só sair looteando as casas de ver se fazer missão por um tempo? Só pra ver se a gente consegue coletar, assim, bastante recurso mesmo. Caraca, olha o breu, mano. Bom, já vai abrir o trade, vamos lá. Olha o que tem aqui no meio, ó. Nossa, a gente precisa muito daquele bicho, cara. Vai. Nossa, mano. Ai, caiu, 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 caiu. Boa. Só esse zumbi? Vem, vem de boa. Vamos. Ah, rata, mano. Sobe em cima dela e não vai. Aí, foi. Nossa, velho. Eu precisava muito desse bicho aqui porque a gente precisa de couro. Aí, ó. Nossa, que achadinho, hein? Achadinho. Vem. Nossa, tô sem stamina nenhuma, peraí. Aí, vai coletando, ó. Quatro couro. Cinco. Aí, nove couros no total. Meu, muita comida. Ó, quatro horas da manhã. Vamos ver se tá aberto. Ué. Não era as quatro que ele abria, cara? Ih, olha lá, mano. Não tá aberto não. Aí, agora abriu, ó. Aí. Quatro e cinco, mais ou menos, ele abre. Aí, vambora. Pegar aqui mais uma missãozinha. Revista de fabricação, tal. Ah, cara. Vai revista, mano. Quero só revista. Vamos ver aqui mais um trabalho. Nossa, só tem um aqui de mate zumbis. O resto, tudo suprimentos enterrados. Bom, vou pegar esse aqui de mate zumbi, ó. Bora. Aceita aqui, hein? Deixa eu ver. Será que eu compro alguma coisa dele, mano? Com 900 moedas, eu poderia comprar minha panela e já ficar sossegado. Eu acho que é um bom investimento, cara, porque a gente tá sem água nenhuma. Ah, mano, só compra. Vai. Dá pra fazer panela de buenas? Dá pra fazer panela de buenas. Mas, já vou garantir aqui. Até mesmo porque o nosso foco, por enquanto, não é grana. É mais o loot mesmo. Caçadores, beleza. Terra das ferramentas. Isso é muito bom. Enfiação básica. Beleza. Nossa missão tá onde? Deixa eu ver. Ó, nossa missão é do lado da base. Então, beleza. Vamos voltar lá na minha base? Vamos fazer água pra gente tomar, comer o negócio e bora pra mais uma missão. Aí, chegamos na base. E, gente, agora ficou muito na minha mente isso. Será que é jogo a gente lootear a cidade inteira e depois a gente fazer missão? Caraca, ficou muito isso na minha mente, mano. Ó, coloca a panelona aqui. Peraí, por que que eu não posso colocar panela? Ah, tem coisa aqui pra fazer, ó. Não, tira isso aqui. Beleza. Coloca a panelona aqui, ó. Cadê nossa água suja? Pega tudo. Só 12 águas. Nossa, mano. Pelo menos a gente vai ter água agora, cara. Bida, água. Beleza. Coloca pra fazer tudo. Coloca mais madeira aqui, ó. Coloca tudo isso aí. Bora. Cozinhar. Aí, guarda o restante material aqui. Já pega isso aqui, ó. Come. Agora sim, a gente pode pegar esse migo aqui, ó. Come tudo. Aí, beleza. A gente só tá com desidratação aqui, ó. Mega alta. Deixa eu ver se saiu alguma aqui. Nossa, não saiu uma aguinha. 9 minutos, mano. Caraca, pra sair tudo, né? As 12 águas. Cheguei guardando o restante material aqui. Pelo menos uma aqui tem que sair. Deixa eu ver aqui. Aí, uma saiu. Beleza. 20 de água. Nossa, é muito pouco, cara. Tem que beber muitas disso aqui. Muitas, muitas, muitas. Deixa eu ver aqui, mano. Dá uma ajeitada aqui. Eu tenho que juntar 100 aqui, ó. Desses poímeros de sucata. Eu tô com 27. Falta muito material pra fazer o coletor de água ainda. É, gente. Pode ser uma opção, hein. Pode ser uma opção. A gente pegar um dia aqui e literalmente lootear a cidade toda. Eu tô fazendo missão por quê? Porque as missões aqui, elas vão subindo de níveis. E elas vão dando aí cada vez mais recursos mais top pra gente. Fora que ela vai liberar outras localizações aqui do mapa pra gente. Outros traders e tal. E a gente juntando bastante grana rápido, a gente pode comprar algum veículo. E isso vai facilitar muito a nossa play. Tá certo que esse jogo aqui é inevitável a gente jogar ele ou em off, né, pra farmar alguma coisa. Ou então em live, cara. É inevitável, porque tem que farmar muito. Aí, saiu mais uma aguinha aqui, ó. Bebe ela. Beleza. Bom, 7 minutinhos. Acho que dá tempo da gente ir na missão aqui enquanto isso aí faz, ó. A missão é aqui do lado. A gente já tá como, ó. Correndo. Só bora. Vamos lá. O que a gente pode fazer, ó. A gente vem aqui, looteia essa casa todinha e coloca uma marcação aqui no chão. Faz uma construção, assim, como se fosse uma seta. Apontando e indicando que a gente já looteou esse local. Acho interessante, mano. Dá pra fazer super isso. Bom, a missão é aqui. Eu já vou começar pra esse carro. Aqui em jogo, ó. Não, esse aqui eu não quero. Vamos embora. Cadê? Essa casa é onde aqui nessa missão? Não tô entendendo nada. É aqui, ó. Vamos, peraí. Vamos agar aqui. Opa. Terra das ferramentas. Meu, a gente tá conseguindo muito disso, né? De ferramenta a ferramenta. Gordura. Boa. Fazer tocha. Bola. Caraca, mano. É muita coisinha pra gente lootear, na moral. Bora. Vamos lá. Vamos entrar nessa casa aqui. Limpe a área. Só vamos. Descala aqui, tem alguma coisa? Nada. Lichinho. Trancado. Por onde que a gente entra aqui? Eu acho que é por aqui mesmo, né? Nossa, vai demorar uma eternidade pra entrar aqui, hein? Cheguei, gente. Vambora. Nossa. Parece que tem um monte de zumbi aqui. Vambora, vambora. Acabou o vigor, né? Nossa, meu vigor tá muito baixo. Acho que eu tenho que colocar algum ponto. Cara, eu tenho que colocar algum ponto e um monte de coisa. Eu achei que a gente ia conseguir fazer uma build melhorada aqui, mas tá difícil, hein, cara? Tá difícil. Aí, vem, amigo. Ajuda a quebrar esse negócio aqui. Aliás, vou ajudar a quebrar nada, ó. Pula aqui. Ah, é sério que você vai vir na porta? Ô, cara. Aí, vem por aqui, pô. Ajuda aqui, ó. Vem. Aqui, ó. Vamos, ó. Vamos, vamos, vamos. Morre. Cadê, cadê? Nossa, mano. Vem devagar, vem devagar. Estou escutando muito barulho. Vambora, vambora, vambora. Nossa, olha a minha estamina ali. Caraca, velho. Eu tô ficando cansado muito rápido. O que que tá acontecendo? Aí, foi, foi, foi. Caraca, mas eu tô ficando muito cansado. Acho que deve ser a Sid, velho. Vai, vem, vem. Toma. Toma. Aí, descansa um pouquinho. Cara, se vier uma renca de bicho aqui, não tem como não, mano. Uma renca de zumbi eu não dou conta, não. Nossa, mas não dou conta mesmo. Aí, vamos dar aquela luteada agora, de buenas. Ó, uma luvinha. Luvinha a gente não tem. Pega ela aqui. Ó, mais uma comida. Eu já uso essa comida aqui também. Livrinho, deixa eu ver. Ó, o maná aqui do bombeiro. Ó. Pega tudo. Unição. Quebra aqui. Mais um livrinho. Explosivos. E aqui, mais um cofre. E a gente não tem gasua. Puxa vida, hein. Será que tem coisa que presta aqui? Ah, não vai ter nada, não. Vambora. Bora que tem mais zumbi ainda, mano. Cadê? Cadê essas desgraminhas? Cadê se o pessoal tá silencioso? Tá tudo lá em cima, né? Certeza que tá lá em cima, cara. Caraca, mano. O loot desse jogo aqui parece que tá mais dificultado, hein. Nossa. Eu não lembro do loot ser tão difícil assim, não. Você abre, abre, abre as coisas. Não tem nada, cara. Aí, ó. Finalmente, mano. Comida caseira. Usa. Aí, ó. Pão de migo e chá de solidago. Sabe o que liberou mais coisa também? Eu acho que liberou sim mais coisa. Bom, lá a gente já vê. Papelzinho e tal. Bora. Opa, aqui, ó. Fala que tem água. Uma só. Ia ser top. Peraí, mano. Se eu desmontar isso aqui, será que vem filtro, alguma coisa? Deixa eu ver. Vamos ver. Não, só veio sucato mesmo em plástico, ó. Tá bom, tá bom. Já ajuda. Ah, mentira. Ó o que que tem aqui em cima. Tem uma panela. Caraca, eu não acabei de comprar uma panela sem outra, velho. Ah, mano. Ah, tá bom, vai. Tá bom. 600 moedinhas. Mais pra frente, isso aí pra gente não é nada. A gente vai juntar isso aí muito fácil. Deixa eu ver. Aqui não tem mais nada. Então, né? Onde eu acho o resto desses zumbis, cara? Tem que fazer esqueminha aqui. Deixa eu ver. Tem madeira? Coloca aqui, bloco de construção. Faz o que der aqui, ó. Aí. Vou ter que fazer naquele jeito, ó. Aí, pega o bloco aqui, ó. Dá pra pôr? Aí. Bota aqui. Sobe e vai colocando, ó. Peraí, sobe aqui. Aí. Aí, chega aqui e não tem ninguém, mano. Eu gosto bastante de usar o caminho do próprio jogo, mas de vez em quando não tem como não. Aí, quebra esse negócio. Nada. Apertadinho, né? Ela tem que ir por cima do pegado. Cadê você, misera? Tá ali, ó. Vem cá. Aí, colabora. Toma. Vou bater em mim. Toma. Acho que esse aqui é o último. Deixa eu ver. Não, ainda tem outro. Lá na frente. Brancado. Ui, não tem nada aqui. Opa, tem livros aqui, ó. Só vem. Ó aqui os livrinhos, ó. Ah, mano. Eu não tô dando sorte com esses livros, não, cara. Tá vindo um negócio interessante? Tá. Tudo é interessante, né? Todo livro que você acha que é bom. Mas, tem alguns livros que são melhores que outros, né? Mano, eu detesto esse bicho, velho. Nossa, como eu odeio esse bicho aqui. Ai. Bom, foi. Missão concluída. A missão aqui não é tão difícil, ó. Mas, é que rápido. E, basicamente, a gente lutou tudo, né? É? Subiu por onde, cara? Ah, você tá zoando. Tem uma escada aí. Era pra começar por cima, mano. Nossa, velho. Eu já entrei. Entrei completamente errado. Tem alguma coisinha aqui, deixa eu ver. Aí, mais um couro, tal. Beleza. Bom, aqui a gente já lutou tudo. Aí, desce aqui, ó. Ah, isso aqui dá pra subir, cara, ó. Ah, não sabia que isso aqui dava pra subir, não, ó. Isso aqui serve de escada. Ah, interessever, interessever. Bom, vamos fazer isso, ó. Essa casa aqui, a gente já entrou. Já vou colocar alguma coisa aqui, sinalizando que a gente já entrou nessa casa. Agora, o que que eu coloco aqui? Deixa eu ver. Vou colocar aqui, ó. Aqui tem um tocado, peraí. Aí, boa. Mais um lebrinho. Beleza. Vamos colocar um negócio aqui, ó. Coloca do lado da caixa, assim, ó. Coloca dois, assim, ó. Mais alto, assim, ó. Ó, colocar três, ó. Significa que a gente já entrou aqui. Beleza, vamos fazer essas marcações aqui e... Bora, partiu o trade. Aliás, mano, antes de ir no trade... Acho que eu vou ir na minha base rapidinho. Vou na base rapidinho, pegar mais água, porque a gente ainda tá morrendo de sede. E eu já tô ali, ó, com mais quatro de peso. Por enquanto, eu não tô colocando ponto ali, ó, em mula, cara. Porque mula de carga ali dá slot de inventário, mas a gente tem a chance aqui de achar slot de inventário no caminho. Então, eu tô tentando a sorte aqui. Aí, guarda tudo aqui. Beleza. Ó, tem uma revistinha aqui que eu não usei. Deixa eu ver como é que tá a minha comida. A comida até que tá interessante, mas... Já come isso aqui, ó. Come esse. Guarda outra. Esse equipamento aqui, ó. Dá uma olhada. Tô com luva? Não, eu tô sem luva. Aí, usa isso aqui. Nossa, é uma luva só, ó. Não foi pras duas mãos. Põe não, hein, jogo. Aí, ó. Pega a minha água. Para isso aqui. Aliás, para não. Vamos colocar aqui pra fazer comida, ó. Carnes. Guarda o restante aqui. Guarda essa panela. Coloca essas carnes aqui tudo pra fazer, ó. Vamos ver se liberou a carne, né? Nossa, ainda não liberou, ó. Achei que já tinha liberado. Falta mais dois livros. Bom, beleza. Tá quase, tá quase. Deixa eu ver. Guarda isso aqui. A gente tá começando a ter item aqui na nossa base, ó. Só que o farm, eu tô achando que meu farm tá muito lento, cara. Tô achando de verdade que meu farm aqui tá muito, muito lento. Eu não sei. Eu tô achando interessante fazer isso. Ou eu posso pegar um dia, fazer uma livezinha, não sei, mano. Só da gente lootando mesmo. Só pra gente pegar bastante recurso, bastante material. Pode ser. Bom. Vamos lá no trade, vamos me entregar. Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma missão aqui. E olha aqui, mano. Ó, uma revistinha e primeira roda. Meu, tem muita coisa aqui, ó. Tá intocado. Tá do lado da minha base. Aí sempre que eu não tô passando aqui, é caminho. Já tô aproveitando e pegando as coisas. Ó, essas garagens aqui mesmo, ó. Essas garaginhas pequenininhas é super interessante da gente entrar. Quer ver? Deixa eu dar uma entrada aqui, mano. Vambora. Ó, que loot fácil. Não tem zumbi nenhum aqui, ó. Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante aqui. Beleza. Aquela caixa ali que é o interessante, ó. Coloca uns bloquinhos aqui, hein. Sobe aqui, ó. Coloca mais um. Aí. Vamos ver. Vem ferramentas. Beleza. Mas, meu. Olha que loot fácil aqui, hein. Numa dessas já vem aqui Forge e Cia aqui, ó. Tranks, bem facinho. É, mano. O negócio é sair lootando tudo mesmo, hein. Eu acho que vai ser jogo. Eu acho que vai ser jogo. Ah, olha isso aqui. Forge e Cia. Maravilha. 4 de 5. Eu acho que só falta mais uma. Só mais uma e a gente libera a bancada. Caraca, mano. Só mais uminha. Ah, mano. O negócio, eu acho que a gente ia sair lootando mesmo tudo assim, hein. A gente vai conseguir muito mais recurso, cara. É. Acho que eu vou fazer isso. Acho que eu vou fazer isso. Nos próximos vídeos a gente pode fazer isso. Só sair pra lootear. Mais nada. Boa. Mais uma missãozinha pra conta. Eita. E agora, hein. O cara da faca. Ó, esse aqui melhora a habilidade de fabricação de lâminas. Agora esse aqui, ó. Diagrama de modificação de setas flamejantes. Ah, esse aqui eu acho mais interessante, cara. A gente vai poder colocar fogo aqui na nossa faca. Vai dar mais dano. Ah, não. Vai isso mesmo. Vamos pegar mais um trabalho dele. Nossa, só tem suprimentos enterrados aqui. Mais nada. Bom, pega esse primeiro aqui, ó. Mais pertinho. Inventário. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Pior que eu acho que não tem nada, mano. Não tem nada, nada, nada. A gente acabou de subir mais um nível aqui, ó. Antes de mais nada, peraí. Pega a nossa faca. Modificar. E, meu, já coloco isso aqui. Não aceita? Nossa, cara. Essa faca não dá pra fazer pegar fogo? Pode ser instalada em ferramentas corpo a corpo e armas com uma lâmina ou empunhadura longa. Ah, minha faca não tem empunhadura longa, mano. Aí não dá pra colocar, ó. Puts, grila, mano. Que tristeza. Bom, tem um pontinho aqui pra gente distribuir. Eu coloco aonde, cara? Acho que eu vou colocar em Mestre Puka logo, hein? Vai. Coloca em Mestre Puka aqui, ó. Arroz com feijão. Vamos ver se que beirou a carne. Mas antes, vamos fazer essa missãozinha. Cadê? Tá pra cá. Vamos lá. Essa missãozinha aqui é tranq. Só chegar ali, desenterrar o negocinho e já era. Vem cá, dá um beijinho na minha faca. Toma. Cara, tô curtindo bastante jogar de faca, hein? É que nem eu falei pra vocês no vídeo passado. Eu nunca fiz a build da faca. Tô curtindo demais jogar. Aí, viu o zumbizinho no caminho? Só vem. E é XP, é tudo. Bom, aí, ó. É assim que eu gosto. Isso, é o tamanho do gordo. Mano, como é que vai ser esse gordão aqui com essa faca? Ah, é muita XP. Não dá pra deixar pra lá, não. E tá próximo aqui da missão, ó. Só vamos. Ó, duas pancadona. Três pancadona. Quatro. Cinco. Cinco pancadona aqui e caiu. Nossa, mano, a faca é muito apelona. Não dá, não. É muito apelona. Colocou ponto na faca. Sem ponto na faca, ela não é legal. Coloquei o primeiro ponto nela, já era, mano. Cadê? Ó, já chegamos aqui na missãozinha. Beleza. Pega aqui, ó. Startou. Cadê? Diminuiu o raio aí, hein? Pô, só isso, mano. Sacanagem, cara. Essa missão é muito saco, velho. Essa missão é muito saco. Cadê esse negócio, mano? Nossa, velho. Dois anos cavucando, mano. Ó, não cheguei nem perto. Estou no barulho de zumbi. Ó lá. Vai querer me pegar de costa aqui, né? Não vai pegar de surpresa nada. Toma aqui. Vambora. Vou voltar a cavar aqui. Com sede já, ó. Bebe uma água. Deixa eu ver como é que tá meus status aqui. A água tá com metade. Toma mais uma. Cara, a água tá indo embora aqui também. Rapidão, né? Aí, finalmente. Tá ali a caixinha, ó. Aí, já pega daqui mesmo, vai. Opa. Cozinha caseira, ó. Pegou. Pega tudo. Sai aqui. Nossa, mano. Achei que eu ia ficar preso. Cadê? Agora eu vim mais de um zumbi, pelo menos. Porque é sacanagem, né? Mandar um zumbizinho só, mano. Aí tá, né? Tá me subestimando demais, mano. Isso, ó. Mais de um aqui. Vambora. Vem tranks. É isso. Aqui é só administrar, ó. Ó. Uma faquinha de cada vez, ó. Lá. 1200 XP aqui pra conta. Cara, esse tipo de missão aqui, o bom é que é super rápida. Essa missão aqui, ó. De suprimentos enterrados e busque, né? Que é só de entrar lá, pegar uma caixinha e trazer de novo pra ele. É super rápida pra gente farmar, assim, em missão mesmo. É muito, muito rápida. Por essa de limpar, ela demora um pouco mais. Mas, porém, você ganha mais XP, porque você mata mais zumbi, né? Aí, ó. Cheguei aqui já no trade. Rapidão. Vou me entregar essa missão. Eu acho que vai ter mais missões aqui só de pegar item enterrado. Se bobear, a gente pode pegar esse dia 3 aqui e fazer mais dessas missões, cara. É, agora complicou, né? O que que eu pego? Diário médico, guisado de legumes aqui, ó. Uma comida. Modificação de empunhadura ou sem munições. Cola é interessante. Pra fazer algumas coisinhas aí, cola é interessante. Mas, pra fazer não é tão difícil, não. Ah, cara, agora eu não sei, hein? Acho que eu vou pegar munição, cara. Pega essa munição aí, velho. Deixa eu ver o inventário dele aqui, mas pra vender algumas coisinhas, ó. Vende tudo isso aqui. Deixa eu ver. Bom, por enquanto eu não vou vender mais nada, não. Porque a gente tem que acumular bastante coisa, né? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar mais missão aqui, ó. Trabalho, deixa eu ver. Olha lá, só tem 3 missões aqui de itens enterrados. Só bora. Pega aqui, ó. Pega mais uma. Deixa eu ver um negócio aqui. Nossa, mano. Tem um monte de XP aqui pra gente coletar, cara. Eu tinha esquecido da aba aqui, desafios. Olha aí. Nossa, coleta tudo, ó. Tudo que tá verdinho aqui a gente pode coletar. Vambora. Pega tudo. Aí foi. Aqui, ó. Sobrevivência avançada. Beleza. Pega tudo. Comerciante. Venda. E foi. Mais um nível. Aí, ó. Aonde que eu coloco esse ponto agora, mano? Nossa. Pera aí. Deixa eu pensar. Ah, eu vou colocar intelecto, ó. Pra gente pegar aqui, ó. E colocar mais em engenharia. Pode crer. Vai aqui mesmo. Sem nem pensar, ó. Foi. Beleza. Tô lotado. Deixa eu ver onde é a missão. Nossa, a missão é longe pra... Caraca, velho. Onde é a missão? É muito pra lá da nossa base. Nossa, velho. Bom, só vamos. Deixa eu passar aqui na base, esvaziar tudo e vamos pra lá. Aí, duas coisas aqui. Vamos esvaziar tudo e vamos ver agora se liberou a carne aqui pra gente fazer, né? Primeiro esvazia tudo aqui. Pega a carne aqui. Deixa eu ver se a liberou. Não liberou, ó. Ah, mano. Que tristeza, velho. Carne gregada só com os livros mesmo. Falta um livro, ó. Pra gente poder liberar isso aqui. Bom, beleza. Guarda aqui nossa carninha. Deixa eu ver como é que tá a fome dele. Ah, tá Tranks. Tá Tranks. Vambora. Vamos pra essa missão aí, ó. Será que a gente consegue fazer todas essas missões e desenterrar ainda aqui no dia 3? Eu acho que não. Não acho? Acho não. Não vai dar tempo. Já vai dar 6 horas aqui da tarde, mas não vai dar mesmo. Aí, já é aqui, ó. Um zumbizinho aqui de brinde. Vem cá. Vem cá. Vem atrapagar a minha escavação não, cara. Cadê? Vem aqui, ó. O gordão vai tá longe. Beleza. Não tem mais nenhum zumbi em volta. Só vamos. Aí, ó. Pega aqui nossa pá. Nossa, esse raio aqui parece que tá maior, cara. Que preguiça essa missão, cara. Nossa, velho. Então, né? Que vai dar 7 horas ali. Ah, já deu 7 horas da noite e eu não achei ainda esse negócio, velho. Meu Deus, tô cavando tudo aqui, cara. Meu Deus, mano. Cadê? Cadê esse negócio? Eu não tô entendendo mais nada dessa marcação aqui também, ó. Tudo bagunçado. Tá pro lado de cá? Deixa eu ver se tá aqui embaixo. Nossa, minha pá vai quebrar, mano. Já vai quebrar minha pá. Quebrou. Meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo reparar. Aí, ó. Ainda bem que eu peguei umas pedrinhas no caminho. Mano, tá de muito brinques, cara. Eu não consigo nem mais sair daqui, ó. Deixa eu fazer um caminho pra eu sair. Se não, depois eu tô lascado. Então, né? Virei tatu. Virei tatu. É isso. Eu não tô entendendo mais esse círculo. Não tem mais pra onde eu ir. Não tem mais pra onde eu ir, mano. Aqui já é pedra, ó. Caraca, mano. Cadê esse negócio, velho? Peraí, tenta sair aqui. Não consigo. Eu tô preso. Eu tô preso, mano. Meu Deus, velho. Tem zumbi em cima de mim, cara, já, ó. Ah, eu tô muito lascado, velho. Tô muito lascado. Desafio com colete argila. Eu até concluí desafio, ó. Vai, tenta sair aqui. Meu Deus, é o gordão. É o gordão. Sai, 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 sai. Eu não consigo pular. Ai, meu Deus. Meu Deus, velho. Caraca, quase que eu vou de base. Nossa, arrepiou tudo aqui. Arrepiou até o pio. Bora. Nossa, mano. Ó, e oito horas da noite. Daqui a pouco já dá nove. Essas pô começam a correr, velho. Eu ia ficar muito lascado. Meu Deus, mano. Cara, vai dar nove horas da noite. Eu não achei esse negócio ainda. Não, tá muito de brinks. E eu já fiz até um desafio aqui. Cadê? Cadê esse desafio de argila? Tá aqui, ó. Mais XP. Ai, já tem outro zumbi. Ah, mano. Tá muito de brinks, velho. E eu iludido, achando que a gente ia conseguir fazer todas as missões aqui ainda hoje. Nesse dia, no dia 3. Não vai dar mesmo. Ah, tá pro lado de cá, cara. Voltei cavando pra lá, ó. Tá, beleza. Só deixa eu fazer uma saída melhor aqui, porque eu quase me lasquei. Aí, eu acho que aqui eu consigo sair de buenas, ó. É pra cá que tá o negócio. Bora. Aí, tá ali, ó. Meu Deus, finalmente. Vai, Vascuga. Aí, ó. Mais um negocinho de cozinha. Boa. Carne gregada e chave vermelho. Finalmente liberou, mano. E, ó. Comidas. Beleza. Pega tudo. Dá um vazante aqui. Vem zumbi, vem tranks. Deixa eu ir até na direção, ó. Tenta matar rápido isso aqui. Vambora. Vem cá. Aí, boa. Esses dois aqui. Tem mais um vindo aqui perdido, ó. Pega geral. Vem. Vem comigo. Vem cá, você também. Opa, calma aí que minha estamina acabou. Espera só um pouquinho, moça. Já vem sua vez? Toma. Vai. Aí, ó. É isso. Noiteceu. Nove da noite. Já era. Não dá nem pra entregar a missão. Meu Jesus Cristo, velho. E eu, coitado, pobre, iludido, achando que a gente ia fazer todas essas missões ainda hoje. Ó, come o negocinho aqui, só porque ele tá com fome. Come tudo, né? Tudo que a gente conseguiu aqui, já come. Vamos tentar aqui voltar pra base, sem morrer. Deixa eu ver qual é a rota mais segura. Não existe. Não existe rota mais segura. O que tá passando aqui pelo meio, ó. Vambora. Ó, zumbizinho aqui. Vamos pegar. Não dá pra deixar passar, né? Vem. Toma. Mais uma. Aí. Vamos indo. Vamos indo. Vamos indo. Se a gente não pegar nenhum feral aqui, a gente tá tranks. Opa, vem cá. Vem de buenas. Aí. Cara, essa faca tá boa demais, cara. Tô me sentindo assim no The Walking Dead com essa faquinha. Te juro. Nossa, mano. Ressignificou total o Seven Days to Die de jogar de faca pra mim. Aí. Chegando isso aqui na base. Agora, finalmente, a gente vai conseguir fazer aquela nossa carne, cara. A gente tá com muita carne aqui. Eu acho que eu já vou colocar tudo pra fazer, porque vai que tem alguma conquista aqui também, né? Já pega tudo, ó. Coloca todas aqui pra fazer de uma vez só. Aí, ó. Coloca tudo. Cozinhar. Beleza. Agora é só esperar isso aí ficar pronto. A gente vai ter bastante comida aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui, ó. Guarda tudo. Bom, hoje, basicamente, a gente construiu aqui a estrutura, digamos assim, da nossa build. Só não coloquei ponto hoje aqui na faca, cara. Só na faca aqui que a gente não colocou ponto nenhum. Ó, pra gente colocar aqui em corte profundo, a gente precisa aumentar aqui a agilidade em mais um. Eu coloquei um ponto aqui na comida, né? Aqui no Mestre Puka. Achei que ia liberar umas coisas interessantes pra gente, só que não liberou, mano. Não liberou e, na verdade, aqui já fala, né, ó, que a gente vai cozinhar 40% ali mais rápido. Vai usar 20% menos ingredientes principais aqui por receita e a gente vai achar mais revistas de culinária em saque. Deixa eu ver. Na segunda aqui, deixa eu ver. Ah, só vai aumentar a velocidade, cara. Putz, grilha, mano. É, esse Mestre Puka aqui, não sei se foi uma interessante, assim, não sei se foi uma boa escolha a gente ter colocado, não. A gente podia ter colocado em outras coisas aqui, ó. A gente colocou aqui intelecto, colocamos um pontinho aqui, ó, em engenharia avançada. Isso aqui é bem interessante da gente estar upando. Agora eu não sei, ainda tô em dúvida. No que que a gente começa a colocar ponto aqui? Será que eu continuo aqui na engenharia? Até pelo menos, deixa eu ver, até o nível 3? Ou será, cara? Eu já vou direto em agilidade aqui. Eu tava pensando em colocar pelo menos um ponto aqui, ó, em fator de cura. Colocar outro aqui, ó, em tolerância à dor. E aí a gente voltava aqui em agilidade. Saqueador sortudo também a gente conseguiu colocar bastante ponto, ó. A gente conseguiu aqui três pontos já, três níveis. Parece que não, mas isso aqui, cara, muda completamente o saque, mano. Ajuda bastante. Bom, gente, mas é isso. Hoje a gente fez aqui uma buildzinha primária aqui do nosso personagem. Eu achei que a gente ia conseguir fazer muito mais missões aqui durante esses dois dias. Praticamente aqui, ó, já acabou o dia 3. A gente já vai virar aqui pra meia-noite. Vai vir o dia 4. E aí a gente vai zerar aquelas missões lá de desenterrar item. Zerando elas, acredito eu que talvez vai aparecer já um próximo trade. Que aí vai levar a gente pra uma outra cidade. Se a cidade for grande, a gente pode até achar um outro local lá pra fazer uma base provisória. Já vai ter uma área bem maior de loot e tal. Acho interessante. Outra coisa que eu ia perguntar pra vocês. Eu tô deixando minha webcam nos vídeos anteriores aqui, do lado direito da tela superior. Bem ali onde fica a missão e tal, o nome da missão. E eu vi que a faca ali e tal, a minha webcam fica em cima da faca. Nesse vídeo eu vou colocar ela do lado esquerdo aqui superior. Vocês falam pra mim se vocês preferiram assim também, tá? A webcam ali que eu acho mais interessante. Se ficar estranho porque chama muita atenção, a gente volta pro outro lado. Só na parte de baixo, gente, que eu não vou deixar porque fica em cima da mão aqui do personagem e tal. Eu não acho que fica muito legal não, tá? Bom, gente, mas é isso. Chegamos aqui, ó, no dia 4. As 4 horas da manhã o trade já abre. E pra gente continuar aqui, ó, certinho no dia 4, eu não vou demorar muito. Já vou deslogar, não vou jogar muita coisa aqui em off. Pra vocês acompanharem todo esse início aqui de 7 Days que é da hora demais. Eu gosto muito. Se você quer continuar assistindo esse game aqui, quer continuar essa série, é muito importante que vocês deixem aí sempre o seu apoio. Então deixa o likezão aqui nesse vídeo pra fortalecer demais. Deixa o seu comentário aqui, alguma sugestão de build. Pala, põe ponto aqui, ponto ali por conta disso. Tem muita coisinha aqui ainda desse game que eu não lembro. Então deixa aqui o seu comentário porque ajuda demais mesmo. E se você quiser entrar aqui pra família, clica aí em seja membro, mano. 1,99, você ganha um destaque aqui nos comentários. Ajuda bastante aqui um canal. Ainda tem uns emotes aí pra você tá utilizando aqui, beleza? Gente, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau.